Boa tarde, eu sou Cacique Iban do município do Jordão, aldeia Chico Curumim, quem me conhece já sabe bem onde eu moro, eu moro 150 pessoas habitando dentro do território, hoje muito trágico através da natureza, três dias de chuva e continuando chuva, ainda chovendo, eu estou de viagem recebendo todas as informações da minha comunidade, está atingido com natureza, muito enchente, não é enchente, várias vezes enchente que nós fala, mas encheu muito, atingiu tanto cidade, tantas aldeias, principalmente nós indígenas, eu com minha comunidade, estamos agora muito sofrendo, pela outra vez natureza, atingindo muito da enchente, levaram todos os materiais que nós conseguimos, geladeira, fogão, botija, roupa, panela, escapamos só a saúde, eu estou aqui falando assim, eu não sou de lá da aldeia, eu sou de viagem recebendo isso, então desse momento e agora, eu estou precisando uma força dos meus amigos, que me conheçam, quem quiser me ajudar, se é a hora que pronto, eu não estou pedindo desmola, eu estou pedindo uma força que a gente está perdendo, para começar a continuar o nosso trabalho, perdemos todos os que a planta da praia, do rio, feijão, melancia, abóbora, mendoim, perdemos todos os nossos sementes, vivendo só agora a vida, principalmente importante com saúde, e nós estamos pensando o breve possível, eu quero que você dá força para a gente, ajuda para a gente, e contribuímos para a gente, para a minha comunidade, isso que eu queria falar para você, mandar um pix para você, doamos para a gente, o que puder ajudar, eu concordo muito bem, eu concordo de prazer, eu estou muito emocionado, sentimento isso, sofrimento que a gente tem, que nós estamos passando esse momento, é isso que eu estou mandando para você, é hora de você vai me ajudar, é hora que eu queria uma força de você, de mundo inteiro, eu estou pedindo isso, essa força, os chais dos amigos, os chais dos irmãos, perto, o que puder, faz isso para mim, eu estou, se for uma pessoa, eu poderia guardar, mas eu tenho 150 pessoas, antes Gido, derribaram toda a casa, depois, levaram todas as mercadorias que a gente tem, derribaram a casa, nós estamos sofrendo hoje, nesse momento, é isso que podemos deixar para você, meu nome é Iban, eu, Isaia Sales, eu sou cacique da aldeia, isso podemos mandar para você.